É, essas garotas inventam cada uma. Eu vou contar no caso a vocês o que me aconteceu certo dia numa esquina. Eu vi uma garota passar por aqui Fazendo gracinha que quase morri Dei-lhe meu fone pra ela riscar Mal chego em casa já corro atender Alô? Sim, é ele mesmo. O quê? Menina atrevida, não diga isso não Eu nunca me achei parecido com o pão Eu não sabendo do que se tratava Pois era uma gíria que dizia vacanão Todo mundo Outra vez Eu vi uma garota passar por aqui Fazendo gracinha que quase morri Dei-lhe meu fone pra ela riscar Mal chego em casa já corro atender Alô? Sim, é ele mesmo O quê? Menina atrevida, não diga isso não Eu nunca me achei parecido com o pão Eu nunca me achei parecido com o pão Eu, hein? Cara de pão Essa não Eu nunca me achei parecido com o pão Eu nunca me achei parecido com o pão Eu nunca me achei parecido com o pão